Esse é o DJ Capone Para todos os apaixonados Bota na minha chota devagar Moleque de uma dela Cuidado novinho pra não me machucar Só botar com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais Tira a roupa, tira a roupa sua louca Tira a roupa sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca Dentro da tua buceta É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda O DJ do baile que tá me atravessando O DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando, vem me socando Vem me socando Coge a minha chota que seu vulgo eu vou chamando Eu coge a minha chota que seu vulgo eu vou chamando Eu coge a minha chota que seu vulgo eu vou chamando Eu coge a minha chota que seu vulgo eu vou chamando Caralho